Hoje eu trouxe um produto que foge um pouco a curva de tudo que eu ando mostrando aqui ultimamente Então tá E é um produto pra tratamento de couro cabeludo Provavelmente você nunca ouviu falar sobre esse produto Mas hoje a gente vai falar sobre ele O suco verde da linha Detox da Cadivel Esse produto foge de praticamente tudo que eu já falei aqui no perfil E é um produto pra autocuidado Gente, esse produto geralmente existe nos salões Eu por um bom tempo usei ele dentro do salão E eu comprei agora novamente só pra gravar aqui pra vocês Mas ele é um produto desintoxicante pra couro cabeludo Aleluia, arrepia Nosso couro cabeludo, conforme a gente vai tendo escamações Conforme a gente vai colocando produtos com pHs diferentes do nosso couro cabeludo Pode sofrer irritações, alergias, escamamento Enfim, várias coisas podem acontecer no nosso couro cabeludo E esse produto aqui, ele é específico pra gente ter um cuidado a mais com o couro cabeludo Basicamente a aplicação dele é bem fácil Você vai usar ele com uma cumbuca ou algum outro aplicador Passar por todo o couro cabeludo e massagear por uns 3, 4 minutinhos e depois fazer um enxague Esse produto te auxilia na redução da oleosidade e uma limpeza um pouco mais profunda Um pouco maior, né, do seu couro cabeludo Então basicamente eu vou fazer uma aplicação com vocês aqui Eu vou apenas pegar esse produto e pôr numa cumbuca Vocês vão ver que ele é um suquinho realmente verde Eu vou pôr aqui e vou mostrar pra vocês Ó gente, uma quantidade assim Deixa eu virar a câmera pra baixo que eu acho que vai ser mais fácil Ó, ele é suco verde o nome Porque, né, porque ele é, parece um suco verde E ele tem um cheirinho Gente, mas que cheiro é esse? Nossa, é igualzinho o macu Ele tem um cheirinho bem refrescante, tipo mentolado mesmo E basicamente o que eu vou fazer, gente, eu vou molhar o pincel aqui E olha meu pincel verde que eu trouxe pra esse tema E vou ir aplicando no meu couro cabeludo Todo meu couro cabeludo Ele é bem geladinho, bem refrescante Você na hora que for aplicando, você vai dividindo o seu cabelo de mesh em mesh Mas eu, né, não tenho muito essa necessidade Ui, tá escorrendo aqui Então basicamente aplica bem o produto E a gente vai massagear por uns 3 minutinhos Ai, que bagunça Faça com isso na hora do banho de preferência, gente Vou pôr uma toalha aqui pra me ajudar Agora que já tá bem espalhado Eu vou fazer uma massagenzinha circular Só pra dar uma ativada na circulação sanguínea Não que isso vai fazer a maior diferença do mundo Mas é a coisa do lúdico Eu gosto, entendeu? E não é esfregando, ó É põe o dedo firme e massageia É assim que você vai massagear a sua cabeça Você conta que é uma delícia Em que casos eu usava ele nas clientes? Basicamente cliente que tem muita oleosidade Eu fazia ele uma vez por semana Cada 15 dias Uma cliente que estivesse com muita descamação Então muita caspa, muita psoríase Ele é um tratamento que não é um fármaco Então assim, não é uma coisa que você precisa De uma indicação médica e tal Também não vai fazer o tratamento mais eficaz do mundo Por não ser um medicamento Mas assim, eu paguei 55, 57 reais nele Tipo, ele não é um produto caro E dura um monte Então assim, eu acho que vale a pena você conhecer esse produto Agora já passou o tempo Eu vou lá enxaguar E volto aqui com vocês É isso, voltei com o cabelo limpo Vocês não vão ver uma grande mudança A intenção desse produto realmente é um tratamento Do couro cabeludo E a gente não consegue nem misturar isso Mas esse é um produto que eu realmente acredito que você deveria conhecer E incluir na sua rotina de cuidados Fazer uma vez a cada 10, 15 dias já tá ótimo Se você tiver alguma dúvida ainda Pode deixar nos comentários que a gente vai conversando Beleza? Mas por hoje é isso Um beijo e tchau